Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre o samba funk, ok? Falaremos sobre ele e as suas aplicações. Então, eu vou demonstrar aqui três formas de se estudar ele, tá? E depois três formas sendo tocadas, tá? Lembrando que esse ritmo é muito legal para você fazer qualquer variação dentro de um refrão, tá? De uma música que seja, talvez num pop fusion, num pop mesmo, num pop rock, você tocando ali, de repente, você colocar ele junto com a sua banda, ele vai dar um swingueira legal, beleza? Então, samba funk, ok? Ele trabalha com acentuações no hi-hat e a abertura do hi-hat. Então, preste atenção na partitura que a bolinha em cima do hat é a abertura e o mais é a fechadura dele, tá? Ou o fechamento, que fica melhor para vocês. Então, a acentuação, ela é padrão, tá? A acentuação na primeira e na última semicolcheia sempre. Ok? Então, três primeiras formas de estudar e depois três aplicações já com o ritmo. É como se fosse a construção desse ritmo. Ok? Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, então a mão não muda, você só vai colocando os bumbos e abrindo o hatch para criar uma nossa legal. Agora, três formas de aplicação que é a continuação dessa construção do samba funk. Vamos lá? Tchau. Esse terceiro eu vou fazer uma variação no hatch, abrindo o hatch na segunda semicolchia e também na terceira semicolchia. Vamos ver como é que fica. Tchau. 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 Tchau.